Aleluia Lembra a face do Senhor Que é esse amor Bem mais que uma flor Não dá pra comparar Mas dá pra imaginar Sim, eu vejo o Senhor pela fé Mas quero vê-la assim como Ele é Ah, eu quero ver Vou voar, vou atravessar Que eu estiver E vou andar Com Jesus Lá no céu Ah, eu quero ir A qualquer momento Eu sei Eu vou te encontrar Glória a Deus É como um sonho Glória a Deus Não me penso De esperar Eu sempre imaginei Vou voar contigo Eu sei Sim, eu vejo o Senhor Pela fé Mas quero ver Nosso Senhor Que eu estiver Que eu estiver Ah, eu quero ver Ah, eu quero ver Oh, eu amo Pura Pra deixar Eu estiver E vou voltar Com Jesus Com Jesus Não me penso Ah, eu quero ver Ah, eu quero ver Ah, eu amo Se eu Eu sonho Eu sonho Vou acordar E Com o Senhor Enquanto estarei Cantarei E verei E ficarei É como um sonho Se eu Se eu Eu vejo O Senhor Pela fé Mas quero ver Uma sepô Ele é Ah, ah, ah Ah, eu quero ver Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Eu quero ver E vou voltar Com Jesus Lá do céu Ah, ah, ah Ah, ah Eu quero ver Ah, ah Ah, ah E vou voltar Com Jesus Lá no céu Ah, 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 eu quero ir Ah, ah, eu quero ir Ah, 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 eu quero ir Ah, 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 ah